Você, que quer ser um palestrante, que quer viver de palestra, você precisa entender que ter um material bom, bem produzido, bem feito, tecnicamente falando, independe de você ser formado, ser um doutor, ser um médico. Você não precisa de formação educacional para ser um palestrante profissional e viver de palestra. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem inúmeros palestrantes que vieram do nada. Que o cara não tem uma faculdade, que o cara nunca pisou numa escola. E é um palestrante extremamente inteligente. Por quê? É um cara que cativa através da sua história. É um cara que cativa através do seu ideal de vida.